Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu trouxe agora, eu terminei de fazer essa passadeira, aliás, já tava pronta já alguns dias, mas eu arrematei, terminei os arremates agora e trouxe pra vocês. Na realidade, eu fiz com sobras de linha, mas eu tive que abrir um novelo novo do verde pra terminar. Eu, na realidade, eu fiz como passadeira, passadeira de cozinha, mas olha como ela fica linda como um trilho de mesa também. Olha, como um trilho de mesa. Na minha mesa, que não é uma mesa rústica, já ficou bonita, vocês imaginam ela como um trilho de mesa, numa mesa de madeira, numa mesa rústica, como não iria ficar bonita. E sabe também como você pode usar? Eu já vou mostrar pra você. Olha, segunda opção. Na realidade, eu vou te dar três opções. A primeira foi ela como um trilho de mesa, né? E agora, gente, olha, ela fazendo lugar de dois jogos americanos. Olha como ficou linda a mesa. Ela servindo como um jogo americano, desculpa, fazendo dois lugares. Esse é um lugar e o segundo lugar. E eu coloquei pra complementar o jogo americano de melancia. Olha que lindo que ficou. Combinou bastante, né? Olha, gente, como é fácil a gente montar uma linda mesa com as coisas que a gente tem em casa. Então, você pode usar ela como passadeira. Eu ainda vou mostrar a terceira opção dela como passadeira. É linda, dá dó de pôr no chão, mas um chão bonito, se você tem um chão bonito, né? Um piso bem bonito, dá pra usar como passadeira. Se eu fosse ficar com ela, ela está à venda, à pronta entrega. Confeccionei com barbante número 6, barroco. Barroco Maxcolor. Se você se interessar por essa peça, é só me chamar. Me chama lá no Instagram. Marilda 3132. E eu vou deixar, se ela fosse minha, estou com vontade de fazer uma pra mim, não agora, mas se ela fosse ficar pra mim, eu iria usá-la como trilho de mesa ou jogo americano. Porque eu não tenho um piso tão bonito pra deixar ela no chão. Mas eu vou te mostrar a terceira opção, tá? A terceira opção como passadeira, tá bom? Só um minutinho que a gente já volta. Olha, gente, ela como terceira opção. Olha, como ela fica bonita também no chão. Olha, na realidade eu fiz como passadeira, né? Mas aí eu tive a ideia de fazer como trilho de mesa ou lugar americano. Linda, né, gente? Olha como ela é linda. O que você achou? Em qual lugar você usaria? Ela tá aqui na minha sala, mas você pode colocar ela na cozinha. Linda, né? Deixa eu mostrar aqui a mesa. No lugar dela eu coloquei os outros lugares, o jogo americano, olha. Ficou assim. Já tenho aí no canal um vídeo mostrando, né? Esse jogo eu fiz oito peças dessas. Quatro foram vendidas e eu fiquei com essas quatro. Mas se alguém se interessar, posso vender. Eu nunca usei. Só usei mesmo pra gravar vídeo. Essas quatro peças eu estou vendendo a 140 reais. Sai 35 reais cada uma das peças. Confeccionei com barbante número 6, barroco Maxcolor. Novamente, se você se interessar por alguma das minhas peças, é só me chamar no Instagram. Marilda, 31, 32. Bem, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, que é muito interessante. Deixa o seu gostei pra mim. Eu vou ficar eternamente grata. Beijos e luz a todos vocês. Beijos e luz a todos vocês. Beijos e luz a todos vocês.